Fala aí meninos, tudo bem com vocês? Comigo aqui tudo bem, comigo é tudo maravilhoso Começando mais um videozinho aqui de Tibia, dessa vez mais uma vez aqui trazendo meu Kinect Level 500 Trazendo conteúdo pra vocês aí de baixo investimento Será que dá pra caçar DT da Inquisition com o Kinect de baixo investimento? A gente vai ver isso agora, lembrando ali ó, que ó como eu estou Pismatic Armor com nível 1 lá de Dodge, Dodge novo, com Terra Helmet Não são os meus melhores equipamentos, mas eu vou trazer pra vocês Será que dá pra caçar aqui? Lembrando que hoje a mãozinha tá bustada, então talvez o resultado seja um pouquinho diferente Não importa muito aí sobre a Hunt no final das contas, ela tá bustada ou não Mas vamos ser sinceros né, vamos falar aí Também tô com uma pre de DT que eu não ativei ainda, como você pode ver ali nas prezes elas não estão ativas E mais pra frente eu vou ativá-la né, porque é muito bom Eu não estou com runas aqui né, acabei de lembrar Então vamos meter uma Dodgezada no DT, porque neste level eu acredito que é melhor botar a Dodge no DT Nos outros bichos mano, ignora, acho que não precisa, porque talvez não seja Eu nem sei, eu devo ter aqui a runa nos outros, Bet, Detried, como é que é? Bet tem Mas eu não vou botar não, beleza? Não vou botar runa nos outros bichos, só o Dodge no DT Mais pra frente o Freezez seria até melhor, mas vamos testar hoje primeiro com o Dodge Eu não vim caçar aqui com este Char neste respawn nos últimos tempos Então eu não sei qual que vai ser o resultado Dá pra ficar suapando o Prismatic Ring com o Anel de Bêbado, talvez eu faça isso, beleza? Também dá pra colocar o Club Ring ou então o Plasma Ring pra suapar ali com esse Anel de Bêbado Pra ficar um pouco mais sustentável nesta hunt, tá? Bom, seguinte, se você quiser ver mais conteúdos como esse aqui, vira membro do canal do YouTube, tá? Eu vou trazer umas lives especiais pro pessoal que tá virando membro aí do canal do YouTube E lá da Twitch também Você vai entrar no grupo do WhatsApp e eu vou postar esse link lá e eu vou fazer umas lives especiais Por enquanto isso não tá acontecendo, eu tô prometendo faz 3, 4 meses isso E ano que vem, logo em breve aí, faltam 10 dias, eu vou conseguir trazer esse conteúdo Deixe seu like aqui e faz seu comentário com seu link Porque a gente vai fazer sorteios de coins aqui pra vocês Então coloca aí o seu link pra saber E deixa um comentário, mano, é muito importante Joinha, sininho e comentário, por favor, muito importante Vamos ver seu tanco, né? Esses bichos aqui Lembrando, molecada, que eu tenho um vídeo falando sobre Quais são os requisitos mínimos pra caçar DT da Inquisition, beleza? Então, se você quiser aí entender melhor Clica aqui nesse izinho que tem uma playlist, né? Com algumas hantagens de ignites E também no izinho aí eu vou trazer pra vocês esses quais são os requisitos mínimos Pra você caçar em DT da Inquisition, tá? Eu tô ultitando, mas talvez o ideal aqui seria não ultitar, né? Pra não tomar muito dano e segurar mais Essa mãozinha, ela dá um mana drain absurdo Então, pouco do que eu não gosto de caçar aqui É por causa do mana drain dela Então, é meio complicado porque você tem que ficar se potando nesse level aqui E aí é difícil você bater magia e se potar ao mesmo tempo Porque ela fica tomando sua mana Então, eu não curto muito Não é que não dá Não é que não aguenta, né, mano? Você pode ver aí Morrer é meio complicado Mas também demora um pouco pra matar os bichos, né? Eu tô boostado ali na 225 Então, ignora o fato aí de que eu estou boostado Então, a XP não é o que você está procurando saber aqui É o dinheiro, né? Será que dá pra você viver de tíbia Com um boneco level baixo Com baixo investimento Caçando DT da Inquisition Esta é a primeira vez que eu estou fazendo um vídeo de teste E não um vídeo de Olha, é isso que dá pra fazer, beleza? Porque essa hunt aqui É uma hunt que muita gente me pergunta Muita gente fala Ah, eu compro em um level 500 E consigo caçar DT da Ink E faço muito dinheiro lá Será que é verdade? Então, vamos tentar emular esse cenário aqui Pra galera que quiser já morar nessa hunt Talvez seja isso aqui mesmo E logo no primeiro vídeo A gente encontre um denominador comum, certo? Caçando com uma Prismatic Armor aí, certo? Com Terra Helmet, mano Seria maravilhoso Com uma arma que custa 1kk aí Tudo isso aqui, esse set é muito barato, né? É muito barato mesmo E olha lá, primeira box ali Tudo tranquilão Vamos aí, vamos continuar Tentando não fazer Overlood, né? Porque muito bicho na tela pode te bater de fora Vai ser meio complicado Ó, se eu não ultitar aqui Eu mato mais tranquilão, né, mano? Mas, também você demora um pouco mais pra matar Mais tranquilo em relação a dano, né? E não em relação a... Mais tranquilo em relação a não tomar tanto dano Não tomar tanto Life Drain, assim Olha lá, o primeiro é Mercenário Sword Agora, se você ultitar Com certeza você vai tomar uns danos absurdos aí, né, mano? Ah, meu Jesus Cristóvão Olha lá, mano Bate muito esses bichos, né, velho? Por isso que eu coloquei Dodge, né? Mais pra frente você vai colocar Freeze com certeza no DT, assim Você vai matar mais rápido e tanto faz o dano, né, cara? Com a Falcon Plate aqui, mano, melhora muito a Hunt E, nossa, você coloca uma Graves, meu Deus do céu Eu já falei isso 700 vezes aí Ih, meu Deus do céu Olha eu morrendo Olha eu morrendo O que está acontecendo aqui, mano? Rapaz Você come a mana aí Totalmente O que foi isso, Josué? Olha só Olha lá Olha lá Olha o boneco Olha o boneco O ruim é que eu não bato, né, mano? Aí, como eu... Tá vendo? Tem muito bicho de longe aí, ó Isso que eu não estou titado, hein? Ai, meu Deus Tem que bater pote Tem que bater magia, tá ligado? Porque senão sua vida vai lá pra baixo, mano Tá vendo? O equipamento conta muito, né, velho? O equipamento conta demais, 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 demais Olha lá Eu estou subindo aqui Meu Deus Tomei um... Opa Deixa eu voltar a bater o... Como que eu falei isso aqui? Ataque básico, né, mano? Caraca, velho Olha isso Olha o Ace ali subindo Porque eu estou torrando o Supreme Estou torrando o Supreme Eu poderia bater... Mana aqui Mana não, como fala? Poderia bater... Ai, meu Deus Como é o nome daquele bagulho? Eu tomo tempo Mas aí eles diminuem meu shield, né, mano? Aí é zoado Bom É meio complicado De caçar aqui Com equipamentos level baixos Com skills baixos, né, mano? Como vocês podem ver aí Estou tomando um desacerto Mãozinha bustada É ruim Porque Ela acaba nascendo muito rápido, né, mano? E aí, velho Mana drain o tempo inteiro Se a mana baixa Acontece isso que aconteceu agora Negativei full Eu não precisei subir Mighty Ring Essas coisas todas aí e tal Porque eu estou ciente Do dano que eu estou tomando aqui Entendeu? Então eu consigo Segurar bem Certo? Mas o Mighty Ring Aqui, olha lá Já a minha vida já vai pro... Já melhora bastante ali, olha Já dá uma segurada legal Mas é um custo, né, mano? Você tem um custo alto Olha lá 38k De waste ali Olha lá Subindo mais um Mighty Ali, olha lá Tem cara que prefere caçar aqui Subindo Mighty Ring, mano Do que... E o Titando Com o Mighty Ring, tá? Eu não... Não sou muito fã Desta prática Mas funciona também Pra algumas pessoas Cara, o meu Mana drain aqui É horrível Parece que eu não... Que não tem pote Parece que eu não comprei pote de mana Olha lá Tem que subir pote de mana O boneco não bate E aí a mana não sobe Tá vendo, ó Eu falo pra galera Cara, level 500 aqui É muito difícil O cara fala Não, porque eu estou caçando Com level 500 aqui Consigo fazer muito dinheiro E XP Às vezes consegue, né, mano? Às vezes eu que sou ruim mesmo, mano Eu acho que eu errei um pouco aqui Em algumas coisas Nesse... Nesse vai e vem a lado Puxei muito bicho Talvez Não sei Agora, ó Se eu dropou duas Steel Botas aqui nessa... Nessa box Caraca, mano Minha mana não sobe De jeito nenhum Essas mãozinhas estão como Impossíveis, né, velho? Sem mãozinha aqui Eu consigo Com mãozinha eu não consigo Ó, você pode ver, cara Que com equipamento baixo Aqui é... Não vou dizer que é inviável, né? Mas é muito difícil O... O capacete Nem é tanto o BO O BO é a armadura A armadura aqui É o problema, tá? Isso que a gente não passou Não deu 10 minutos E tá no primeiro andar ainda, né? Imagina se a gente já tivesse Subindo tudo Nossa, olha o manadeirinho Que eu tomei Mano, essas mãozinhas Parece que elas estão Boostadas o tempo inteiro, né, mano? E até agora Não deu um DOD Da armadura, né? Então Tem esse ponto aí Que até agora Eu pelo menos não vi Se vocês viram Faz um comentário aí embaixo Ó, lembrando, meu cara Que eu sou patrocinado Pelo Moedas Moedas tá fazendo sorteio De 25k de coin Com 25k de coin, mano Se você ganhar Você já entra nesse bagulho aqui Já com investimento alto Já compra level 800 E não precisa ficar nessa sofrência Que eu estou nesse momento aqui Certo? Então já entra aí Vai lá O primeiro ticket de graça Os outros você tem que pagar Certo? Vai lá e compra Ticket E no final do mês aí Você vai ser Ganhador de 25k de coin E também sou do Tibia Play Mano, Tibia Play Você pode apostar Umas moedinhas lá também Se você comprar aí 25 Tibia Coins Investe lá Não investe não, né? Olha que doideira Vai lá e gasta lá Se você ganhar Ótimo Se você perder Para, beleza? Se você quiser aí Continua tentando a sorte Neste lugar maravilhoso Que é o Tibia Play Ambos os links Estão aí na descrição Se você quiser saber Quando eu estou fazendo live Essas coisas todas Também tem links aí na descrição Das minhas redes sociais Tanto do meu Discord WhatsApp, Instagram Tudo Clica aí embaixo E se você curte NFT também Tem um grupo de NFT aí Que logo em breve Vai ter vídeo do Tibia NFT Aqui no canal E vocês sabem Que eu vou jogar Esse Tibia NFT E estou entrando No mundo dos NFTs Por causa do Tibia Cara Incrível, né? Como é difícil Pra caramba Manter-se vivo Aqui Mas eu também vim Com um plus De dificuldade Da mãozinha, né? Velho Agora Se eu não tivesse Com o Doge No DT Irmão Eu tinha com certeza Visto O Enrico's Mais cedo hoje, tá? Eu ia, ó Não deu nem meio dia ainda Eu já teria visitado O Enrico's Ó, 10 minutos Negativo ali Então isso quer dizer Que aqui Não é um lugar Que você vai querer vir A custo Com um Knight Com custo Com baixo custo Com investimento baixo, né? Por quê? Muito difícil Muito difícil A Falcon Plate Segura demais aqui, mano E antigamente Até dava Melhor, né? Não que não dê ainda Dá pra você vir aqui Com os Level 500 Ou com o fio Que dá Mas Tem que ter um pouco Mais de investimento E talvez Um Knightzinho Com skill mais forte Né, mano? Um 115 110 Assim Já começa A cantar melhor aqui Com esse Um pouco mais De pool de mana Um pouco mais De pool de life Né, mano? Porque desse jeito aqui É muito sofrimento, cara Você tem que ficar Apotando demais O tempo inteiro Você seca a sua mana Muito fácil Ela dá um K De De Mana drain Aí Que do nada Eu tô com 600 ali Bater na minha rotação De boníssima Aí do nada Ela vem Pum Chupou tudo, mano Fui pro Sabu alado, né, mano? Aí Mamada violenta Qualquer leão É melhor do que isso aqui Qualquer hiena É melhor do que isso aqui Qualquer walls Acaba sendo melhor do que isso aqui Então Eu indico sempre Você vir aqui Depois do Level 600 Você vai ficar um ano Caçando aí Do 500 ao 600 Mentira Um ano nem tudo isso, né? Mas se você Seguir esse projeto Depois de um certo tempo Você vai lá Seis meses nesse projeto Seu boneco Já vai conseguir vir aqui Onde é sim Um dos melhores Respawns intermediários Entre ali O 500 Entre Vai 650 600 Mais até 800 Quase 1000 Seria um dos melhores lugares O respawn tá bem rápido Aqui, né? O que facilita bastante Ah, mas você não colocou Embioment Não Embioment não Você não colocou Runa nos outros bichos Mano Sério Não precisa Mas tem gente que bota low blow Na mãozinha Pra matar mais rápido E isso é bom Só que eu não tenho low blow ainda, né? A gente comprou um knetzinho aí Como eu tava falando, né? Bem barato Lembrando que se vocês seguirem O vídeo passado aí Vocês forem atrás De um knet level barato Você consegue pegar um 550 600 aí Bem barato Já talvez Até com uma low blowzinha, hein, mano? E já talvez Com as runas Desse respawn aqui Que é sim Um dos melhores respawns Para se fazer dinheiro Mas com três mãozinhas na tela Fica bem complicado Eu escolhi logo o pior dia Pra gravar aqui Que é com a mãozinha bustada Pra vocês verem Que, mano Vai ter hora Que você vai enfrentar Cinco mãozinhas E você vai sofrer Então Não adianta você ir bem Nas duas, três primeiras box Que quando aparecer mãozinha E elas vão aparecer Você vai sofrer, né? Então eu estou aqui Para ser didático Para você Mostrando aqui Na pele É muito complicado Caçadeta da ink Com skill baixo E com equipamento Mais Mais Modesto Quer ver? Vou trocar Olha lá Vou colocar aqui Uma falcom plateizada Mano Pra você já sentir Que o mundo Começa a reagir De forma diferente Só com a plateizada Hein, mano Isso aqui Olha lá Já é Uma falcom plate Ativando Gostosissimamente Ela é maravilhosa Mano A falcom plate, irmão Ela dá uma mudança Nesse set aqui Demais Se eu colocar O cobra Rude aí Ele dá mais uma produção física Mas ele me dá mais Mais skill Você pode ver Que meu boneco Já cresceu de skill Peguei level Putz Eu não estava contando Com essa informação Aqui do level Né, mano Eu sequei Literalmente Todos os meus Health Potions Ali, né Agora eu só estou com o Supreme Mas olha como eu tanco Diferente, certo? Então seja Se você quiser Investir um pouquinho mais Com certeza Você vai conseguir Resolver Melhor A sua situação Então eu estou trazendo Também A informação De Será que dá Para fazer isso? Dá Mas se você Investir um pouco mais Vai dar melhor Isso é uma dica De investimento? Nunca, mano Tô maluco Tô dizendo só Tô mostrando aí A realidade Mas nunca De forma alguma Eu vou falar Para você Largar seu trampo Aí Para viver de tíbia Mas se você Estiver numa situação Complicada Da sua vida Nesse momento Ou se você Estiver tudo Ótimo Na sua vida E você pode Ficar um tempinho Sem emprego Aí Você está Numa faculdade Integral E você tem Umas três Horinhas de noite Para jogar um tibião E quer tirar uma grana extra Aí beleza É isso Que eu estou Tentando mostrar Para vocês aí Beleza Não quero que ninguém Largue emprego Porque eu não acho isso Sustentável Não acho isso Ideal Beleza Então ó Se você tiver um pouquinho A mais Para colocar uma plate Ótimo Se você não tiver Você já viu a dificuldade Agora ali vai começar A cair O meu Caraca Eu gastei 136 Supreme Mano Doideira demais Ó Mãozinha É do capiroto Bicho Infernal Então antigamente Eu estava falando De antigamente Era mais fácil Você vinha aqui Com o level 500 Porque você vinha Com uma arma De uma mão só Quando você tinha Uma arma de uma mão só Com três slots Mano O bagulho Era insanamente bom Porque você podia Colocar um shield Cara Shield funcionava melhor Naquela época Do que funciona hoje Então Não Mentira O shield era igual Não mudou Mas você conseguia Colocar um shield E usar uma arma De três slots Nossa Para caçar aqui Para caçar roxamu Era muito bom Porque você podia Colocar proteção física No shield Para você colocar um elemento De proteção No shield Você podia Colocar skills Se você quisesse Então O shield Ele funcionava Ele tinha essa função Para você caçar Com arma de uma mão E você Fazer essas escolhas Aqui Ou a maioria dos lugares De que na de caça Que não é dano Elemental Você não pode escolher Entre arma de uma mão E arma de duas Meio que essa Discussão também Já acabou Vocês sabem Que essa discussão De arma elemental E arma de duas mãos Elas não são Equiparáveis Você não vai equiparar Uma resizer De duas mãos Com uma soul crusher São coisas bem diferentes Tem lugares onde você Basicamente quase que sempre A soul crusher Vai ser melhor Do que a resizer Lembrando que Também teria comparação Da soul member Com a falcon mace Não existe essa comparação Ou então Por exemplo Você vai comparar A winter blade De uma mão Com a espada De duas mãos Da soul war Não dá Um cobra axe Com um soul Soul eater Não vai comparar É incomparável Essas armas Então não tem mais Essa discussão Você não vai comparar Uma arma de duas mãos Com três slots Com uma arma de uma mão Só com dois Embora você consiga usar Mas não funciona muito Você vai ter que abdicar Do lado crítico E aí cara Muito complicado Você abdicar De dano Para ter sustain E é muito difícil Você tirar life Se você tirar life Para colocar um shield Putz Sabe Não faz sentido Então Se você já tem Se você pode abdicar Do life Você não vai precisar Do shield Então por que Você vai abdicar De dano Entendeu Então Não faz muito sentido Você ter arma De uma mão Ou duas mãos Não existe mais Essa comparação Beleza É isso cara Aqui infelizmente Não é um lugar Onde você vai Caçar Eu já quero Deixar bem claro Isso desde o começo Porque muita gente Vai falar Mas eu caço aí Caça Mas tem equipamento Tem skill Cara Aqui o skill De 110 para cima Ele funciona A partir do 115 É apunhetação Como eu sempre falo Não precisa ter skill A partir do 115 Mas 110 para baixo 111 para baixo Ali É complicado De lidar em alguns lugares Mas o level Importa muito Se você tiver um Shire level 600 Com skill 107 É uma coisa Agora um Shire level 500 Skill 107 É outra coisa Porque você não tem Mana E nem life pool Para caçar aqui Certo Gravei um vídeo Bem amplo Para mostrar As dificuldades De caçar aqui Ainda mais Com essa mãozinha Boostada Que vai aparecer Bastante Para a gente Então Tem que tomar Muito cuidado Quanto mais mãozinha tiver Pior vai ser Para você E vai aparecer Bastante mãozinha Certo E aí Então Toma cuidado Não vale a pena Você vir e caçar Com o Shire Level baixo A XP É muito ruim Você viu Ele boostado Com a mãozinha boostada Fiz 4.2kk Não vai melhorar Muito disso Mesmo que eu caça 100% Beleza Então Foi um pouco mais difícil A dificuldade Desse respawn aqui Foi um pouco maior Confesso Mas Mesmo sem a mãozinha boostada Mesmo sendo mais fácil Aqui ainda não é um lugar Para você A menos que você Compre o Shire 600 mais Para isso Tem um monte de vídeo Meu de DT da Ink Que você pode ver E eu vou falar De como você pode caçar Nele Quais são as melhores formas Um monte de coisa Para você Dar uma olhada Se você caçar Sem o Tito aqui Melhoraria muito Mas Eu quis caçar Bater no Tito Para você ver Como que funciona E eu vou mostrar Nos outros Vídeos dessa série Formas De você Fazer dinheiro Com Esquenite Com baixo investimento E que não seja tão sofrido Quanto o DT da Ink Beleza Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Ontem eu não postei Então eu acabei de mamar Pelo segundo dia Nesse dezembro Uma merda Mas eu vou tentar Trazer vídeos todos os dias A partir de hoje De novo Novembro teve Esse mês era para ter Primeiro dezembro De três anos Que eu mamei Dois dias Mas tudo bem Não tem problema O conteúdo vai ter demais Talvez eu até poste Dois vídeos em um dia Para equiparar E colocar 31 vídeos Aqui nesse dezembrão Demorou? Estamos juntos Colocada Curte a conferência Se inscreve no canal Mas se for todo mundo É muito nóis Eu te já Fui Fui